Mas como você avalia a gestão até a presente data nesse quesito de desenvolvimento de projetos e execução? A gente observa na administração do Braga coisas acontecendo que não aconteciam antes. Ele tem esse lado positivo de alguns projetos acontecendo, o lado daquelas perseguições que tinham em outras gestões que ele não tem esse fato dessas perseguições políticas normais que tinham anteriormente. Existe o lado positivo. O que eu vejo muito do Braga, dessa administração, é esse engessamento que existe para se chegar a essa contribuição administrativa, que mesmo a gente não participando do processo seletivo por essa decisão aí, por essa situação, em outras oportunidades nós tentamos colaborar com a gestão. E das vezes que a gente tenta colaborar, a gente nota, como é que eu poderia dizer, um circo de pessoas que estão ali que às vezes evitam esse tipo de aproximação, de fatos que você pode estar contribuindo, trazendo para a administração e que por ser o Marcelo, por ser uma pessoa que não pode adentrar, não pode criar essa relação, às vezes é barrada nesse sentido. Eu tive algumas situações como essa, que a gente observa, mas no contexto, de um modo geral, a gente observa uma administração que tem trazido algo diferente, mas que precisa ainda dar uma realçada melhor, dar uma abertura melhor nesse processo, as aceitações, as ideias, as propostas. Não, não ter essa visão que tinha gestão espaçada de que você está aqui abrindo os olhos para uma realidade, mostrando uma falha ou mostrando a necessidade da população e a pessoa achar que você é do contra, que você queria estar lá no lugar dele, não, ele quer estar em outro lugar, não, ele quer ser o prefeito, não se aproxima, não, não faz isso, faz aquilo, não. O que é errado, porque eu acho que quando se considera oposição e a oposição está falando ali algo que é uma necessidade, eu acho que o prefeito tem que abraçar, tem que ir lá, qual é o problema aqui, vamos resolver, está acontecendo mesmo? É a falta de medicamento? É uma situação que está acontecendo com a pessoa que não está sendo bem atendida? É algo que a gente pode solucionar nesse sentido para poder fazer a coisa acontecer? E não ter ali como algo que seja, ah, porque não pode, porque não pode se aproximar, não pode, que é uma das falhas, né, nesse aspecto é, entendeu?